E aqui conhecendo um produto que é um dos queridinhos aqui da feira, essa empresa que chama Regen. Quem imagina o que seja? É uma empresa de Singapura que fez um design, desenvolveu um design e uns produtos super inteligentes que está fazendo o maior sucesso nas grandes boutiques dos Estados Unidos e do mundo. E eu vou mostrar para vocês. São mamadeiras inteligentes e copos que você, mamãe, papai, tem para a vida toda. Vou mostrar para vocês o passo a passo dos itens. A Júlia vai mostrar para nós. Júlia, bom. Você pode usar o potinho primeiro como uma bomba manual. Toda mamadeira vem com esse potinho que lindo. Olha o design square. Está vendo? Ele é quadradinho. E ele é de um material super seguro. E vem com... Olha, é apenas um clique. Olha o bico da mamadeira, que é exatamente o design que a criança mama, né? Chupa. Tem a válvula anticólica. E vem diferentes... Você compra os diferentes níveis de bico, né? O small, o médio e o rápido, o fast, né? Vai trocando o potinho. As cores são lindas. Você pode... Terminou, sobrou leitinho, você já guarda, põe a tampinha, guarda na geladeira ou no freezer. Aí você tem a parte maior, né? Que fica a mamadeira maior. Tem o canudo também, Andorra. Você já pode começar a trocar o bico da mamadeira por canudo. Depois do canudo também tem o copo para a criança tomar. E esse a gente usa até para adultos. Pode pôr um suco, um smoothie, um café. Olha, a gente usa o potinho sempre. Olha, vai trocando ali as tampinhas. Ó, super fácil de lavar. Bem clean. Está vendo? Está mostrando ali todo o material. Pode ser lavado na máquina, sempre na parte superior, tá? E também pode ser levado no micro-ondas. Olha, olha as cores. Vou mostrar para vocês. Agora, olha que graça como vem. Se quiser dar de presente, olha como os kits acompanham. Sempre vem assim, olha. O kit com as mamadeiras ou o kit, assim, newborn. Lindos, não são? As cores, eu não sei se dá para ver direitinho, mas olha, aqui é um rosê. É um rosê, bem clarinho. Tem branco, tem esse cinza, meio azuladinho e um verdinho. As cores são lindas. Está vendo? Então, essa é a empresa, ó. Regen. O Regen quer dizer união de família em alemão. Ela explicou aqui para a gente. Família unida. Por esse nome, Regen. Então, esse aqui está sendo queridinho aqui na feira. E eu quis fazer esse vídeo especial para vocês. E aí E aí E aí Obrigado.